Alô galera do Art79, tô aqui novamente pra continuar com esse quadro de resenhas e críticas de filmes, aí falar um pouco sobre cinema. Tamo chegando então aí no final do ano, e eu queria dar uma dica pra vocês, que é conferir o novo filme aí que acabou de estrear na Netflix, né, chamado A Voz Suprema do Bruce. É o último filme do Chadwick Boseman, que vocês devem ter conhecido por Viver o Pantera Negra, no universo da Marvel, aí acabou falecendo recentemente esse ano. Um filme fantástico, com atuações marcantes, que eu vou tentar estar falando aí a respeito das minhas impressões sobre eles, sem dar spoiler nenhum, apenas pra instigar aí a curiosidade pra vocês verem o longa. Então esse filme, A Voz Suprema do Bruce, ele adapta uma peça de teatro, que se chama Ma Rainer Blackbottom, tá? Essa peça, ela é bem famosa, trata da Ma Rainer, que ficou conhecida como a mãe do Bruce, né, uma grande cantora aí negra, que explodiu na década de 20, aí principalmente, né. A produção desse filme é do Denzel Washington, ator super conhecido. Inicialmente ele tinha um acordo com a HBO, pra fazer, transformar algumas peças em roteiros de filme, e consequentemente fazer os filmes, mas por questões aí contratuais, esse filme acabou caindo aí pra Netflix, tá? Então um filme com um elenco quase todo negro, diretor e roteiristas negros aí, né, produção também de um negro, um filme super representativo e super interessante aí, tá? É um filme que antes de tudo trata de questões raciais, né, então eu vou tentar fazer uma análise baseada na minha forma de ver o mundo, eu acredito que na nossa sociedade não basta não ser racista, é preciso todos nós sermos antirracistas, é uma frase que você deve ter escutado, e é uma postura que inclusive eu adoto pra minha vida, lembrando sempre que é claro que um negro poderia falar muito melhor do que eu sobre racismo, né, porque consequentemente ele vive na pele isso durante a sua trajetória, né, toda a sua vida, mas eu vou pedir licença aqui pra fazer as minhas impressões baseado sempre na questão histórica e na forma como essas relações acontecem, tá? Então desde já peço licença pra fazer, colocar aí as minhas colocações, tá? Fazer as minhas colocações. Então, apesar de ser um filme de arte e de tratar do blues, né, a primeira questão que o filme levanta é um embate claro entre uma postura conciliativa e uma postura mais embativa diante da estrutura de branquitude racista que existe no mundo, sobretudo, talvez aquela estrutura ali dos anos 20, uma época nos Estados Unidos que o racismo era muito mais forte, né, mas é um filme que acaba também servindo muito bem pra o que nós estamos vivendo hoje, com toda essa efervescência e essa luta pelos direitos civis dos negros, né, pela representatividade e pelo respeito que ainda continua. Infelizmente a gente avançou em algumas coisas e não avançou em muitas outras, tá? Então o filme coloca essa questão. Será que diante de uma estrutura branca, da branquitude, é melhor ser conciliador ou é melhor ser mais embatido? Não que nenhum personagem no filme seja completamente conciliador, não é isso. Todos os personagens do filme, eles têm uma postura, de certa forma, embativa, tá? Mas eu quis trazer essa dualidade entre conciliação e enfrentamento, porque muitas vezes a gente olha pra personalidades negras das décadas passadas, do século passado, e muitas vezes a gente faz aquelas perguntas, ah, por que essa pessoa que tinha tanto sucesso, por que ela não se posicionava em favor dos direitos civis dos negros, em favor da luta relacionada à questão racial. Mas o que é importante a gente saber é que quando a gente olha pra essas décadas anteriores, né, nós tínhamos um racismo muito mais forte e não somente um racismo estrutural. Nós tínhamos um racismo exacerbado e declarado, né, no dia a dia ali, em demonstrações ali sociais, né? Então, o simples fato de sobreviver naquela sociedade era uma vitória para os negros, tá? Então, a gente acompanha esses músicos no filme, né? O filme vai tratar basicamente de uma gravação de um disco da Ma Rainey, com a sua banda ali, e o Chadwick Boseman faz o livro, que é um trompetista, um trompetista que tem uma ambição de vencer na vida ali, tá? E ele acaba entrando em confronto com a Ma Rainey, né? Que é a grande estrela ali, que tem toda uma forma de gravar e cantar. O filme vai explorar bastante isso. Mas o que é importante ter claro no filme é que qualquer personagem ali, por mais que ele seja um pouco mais conciliador ou um pouco mais imbatível, quando a gente olha pra história dele e pra os dramas que eles vivem nos filmes, né, que eles relatam, que tiveram no passado, e isso fica claro nos diálogos do filme, a gente percebe que todos têm algo em comum, que é traumas, sofrimentos, né? Passar por situações extremas de racismo ao longo da sua trajetória, da sua vida. Então, tem uma frase que ela fica bem estampada no filme, eu vou falar essa frase, ela não vai, não é um spoiler, ela não vai alterar a sua percepção do filme, ou não vai prejudicar a sua conferida no filme. A frase é, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu vivi, de onde eu vim. Alguns personagens falam isso diante do filme. Talvez a grande colocação do filme seja essa. Os personagens, talvez eles não consigam compreender que, na verdade, todos eles têm a mesma história. Todos passaram por sofrimento. Todos tiveram experiências traumáticas relacionadas ao racismo no passado, tá? Então, o filme, ele faz isso, ele aborda essa questão brilhantemente, né? Outra coisa que o filme aborda é a própria arte, né? Você já pensou, você sendo branco, quanto que é difícil você viver da sua arte sem transformá-la num produto meramente mercadológico? Imagine você sendo negro na década de 20 e tentando viver da sua arte num mundo com estruturas raciais em favor totalmente dos brancos, muito mais do que é hoje, no caso. Já conseguiram pensar nisso? Aí, pessoas ali que estão tentando sobreviver do blues na década de 20. O blues, um estilo enraizado na cultura negra, né? Que traduz as lutas dos negros, a sua vivência no dia a dia. Um estilo que se tornou ali muito consumido e escutado pela alta sociedade branca, principalmente nos clubes ali, né? Mas brancos que talvez não tivessem nenhuma ideia do que aquele estilo realmente traduzia e do que ele representava. Que escutavam aquilo por uma simples distração ali, por um simples divertimento. Então, o filme traz essa questão também, tá? Por que eu falo isso também, dessa questão da arte e do negro diante da arte ou diante de qualquer profissão ali, diante do seu próprio sucesso? Muitas vezes, quando a gente observa personalidades negras que atingiram sucesso ou atingiram renome ou se tornaram celebridades, a gente pensa que o racismo acabou por ali. E isso é uma grande mentira, tá? Vocês já se perguntaram qual é o valor de uma vida negra? Tem uma frase que se tornou muito famosa, agora muito comum, nessa questão, principalmente do que aconteceu com o George Floyd, aqui no Brasil, tivemos um caso também muito grave, né? Da morte de um negro no supermercado, aqui. E a frase era vidas negras importam. E aí eu trago uma outra frase. Qual o valor de uma vida negra? Você já se perguntou isso? Quando a gente olha para essas celebridades, pessoas que atingiram sucesso sendo negras, vocês já se perguntaram qual o produto que ele vende para poder atingir esse sucesso? Ou seja, qual o papel dentro das estruturas sociais brancas ele teve que assumir para poder ter sucesso? Qual o papel que cabe a ele dentro das estruturas sociais brancas? Ou quais os únicos papéis que cabem a ele nesse sentido? Já se fizeram essa pergunta alguma vez? Façam essa pergunta e deem uma olhada para as celebridades negras. Em que locais elas cabem? Esse filme fala disso também, tá? Apesar de nós termos ali músicos super talentosos, né? A Ma Rainey, que era a grande mãe do blues, quem definia as estruturas da música, como a música ia acontecer, salário de gravação, salário do músico, eram os brancos, tá? E isso fica muito claro no filme, tá? Então assista um filme com esse viés, com esse olhar também, que é muito importante. Então, como eu falei, consequentemente, os personagens do Chadwick Boseman, que é o Liv, o trompetista, e da Viola Davis, que é a Ma Rainey, vão acabar aí entrando em conflitos musicais. Mas o filme trabalha essa rotina de gravação de uma forma surpreendente, com diálogos muito afiados. A direção aí desse filme especial é do George C. Wolfe, tá? E o roteiro é do Rubem Santiago Hudson, tá? Dois, tanto o diretor quanto o roteirista, são negros também, né? Têm experiência com teatro e adaptaram muito bem essa questão da peça para que se transformasse no filme, tá? Então, eu achei os diálogos do filme super interessantes. Tem até uma pegada, eu diria, um pouco tarantinesca. Tamanha é a casualidade e a naturalidade com que os diálogos soam e com que assuntos diferentes ali e distintos são tratados nas conversas entre os músicos ali, tá? Falando um pouco agora de aspectos técnicos do filme, né? Achei a fotografia super interessante, né? Inicialmente, quando a gente vê os personagens chegando ali para a rotina de gravação, nós temos cores quentes bem fortes, né? Em todo o cenário ali, um sol muito forte, cenários ensolarados, então, isso traduz um pouco do que era essa efervescência do Bruce, né? Quanto que os negros impunham de vontade nesse estilo e do seu talento e quanto também eles almejavam ali transformar a sua própria realidade, né? Através do seu trabalho e através da sua arte e da música. E eu gosto também como o filme utiliza alguns simples elementos figurativos de cenário para traçar o seu rumo ali. Inicialmente, como eu falei, nós temos um cenário com cores mais quentes, né? No final, quando a Marene termina, ali a gravação vai indo, nós temos ali um cenário de entardecer já muito menos quente, mostrando esse degradê ao longo do filme do início até o fim, né? Essa trajetória aí dramática entre os personagens, tá? Ou mesmo quando o personagem do Chadwick Boseman abre uma porta perto do ato final e percebe ali que ele chegou num beco sem saída. Isso traduz também um pouco do personagem que é marcado por um trauma muito forte ali, tá? E que acaba, de certa forma, sendo muito efervescente ali nos seus posicionamentos. O diretor aí, o George, né? Ele faz um trabalho perfeito, eu acho, com a câmera. Trabalho super ok pro filme, né? E quando os atos estão acontecendo ali de música, né? Ele foca sempre a Viola Davis e a Marene, né? E desfoca os outros músicos no fundo porque ela tem uma postura de palco muito forte e uma postura até controladora, né? Tem uma personalidade muito forte ali. Então, isso fica claro na forma como ele enquadra. E o filme também tem muitos diálogos porque é um filme basicamente de diálogo mesmo, né? Algumas partes em que os personagens desenvolvem até pequenos monólogos ali. Então, ele sempre enquadra bem o rosto perto dos personagens pra mostrar as expressões dando a possibilidade ali dos atores mostrarem todo o seu talento. Destaca um momento em que um dos personagens ali ele tá fazendo um discurso ali sobre um comportamento racista que ele presenciou e o Chadwick Boseman com o seu personagem o Livre ele tá num cômodo ao lado encostado na parede escutando aquilo apenas então fica a voz do outro ator ali, né? Do outro personagem e a câmera enquadra ali no Chadwick Boseman. Então, todos esses elementos assim são super interessantes pra proposta do filme. Falando um pouco das atuações é um filme apesar dos detalhes que eu falei é um filme de grandes atuações, né? Então, a Viola Davis faz a Maurey, né? Ela tá perfeita na primeira cena dela só de você olhar pro rosto dela e ver ali os movimentos que ela impõe no corpo, né? A sua postura corporal você já percebe ó, isso é um papel da Viola Davis totalmente diferente de tudo que ela já fez você já vai ver que vai ser perfeito e ela entrega uma atuação perfeita mais uma vez muitos críticos já estão dizendo que é a Maurey definitiva e eu andei pesquisando algumas coisas da cantora e percebi que ficou muito legal o trabalho dele assim o Chadwick Boseman faz o Liv que é um trompetista numa atuação visceral completamente autoral pra mim o grande trabalho da vida do Chadwick Boseman merece uma indicação ao Oscar de Meliator e merece um Oscar póstumo porque ele está sensacional nesse filme por favor pessoal assistam esse filme tem diálogos ali do Chadwick Boseman um especial que me arrancaram lágrimas descontroladas é muito bom muito boa a atuação dele parece que o cara sabia de certa forma que estava se despedindo assim eu não sei nem o que tratar mais a respeito disso destaco também o Coma Domingo que faz o Cutler ali que é um outro músico um pouco mais experiente experiente pelo o tanto que já tocou ao longo da vida um ator que eu tinha acompanhado um pouco mas que eu fiquei também profundamente encantado com a atuação e a Taylor Page que faz ali uma fé ali da Ma Rainer né vivida pela Dulce Mai atriz muito legal também no papel então figurino impecável de época acho que a produção contornou muito bem é um filme com um orçamento mais reduzido e o orçamento mais reduzido ele está perfeitamente de acordo com a proposta que ele tem tá é um filme dramático ali então eles usam as locações externas ali retratando a Chicago e Linóis da década de 20 né figurinos perfeitos de época mas boa parte do filme se passa dentro do estúdio de gravação mesmo ali então como é um filme de atuações como é um filme que traduz uma peça de teatro famosa pra estética de cinema achei que isso foi uma solução perfeita que foi encontrada manter quase toda ali a dinâmica do filme dentro da locação dentro do estúdio onde está sendo gravado e com os personagens dialogando e dando vida a atuações fantásticas tá um elenco quase todo negro filme super representativo volto a dizer atores extremamente talentosos então eu imagino e desejo que esse filme ele não tenha só a indicação do Chadwick Bosman mas a indicação da Viola deles que está perfeita outros prêmios acredito que ele deva concorrer acho que o filme cumpre um papel essencial em mostrar pra nós como nós temos atores talentosos negros e como eles são muitas vezes esquecidos pelo Oscar espero que isso não aconteça esse ano tá então por favor pessoal assistam esse filme assistam a voz suprema do blues aí com a Viola Davis com o Chadwick Bosman vocês não vão se arrepender um filme altamente emotivo altamente dramático um filme que tem também um desfecho final impressionante aí tá que faz nós refletirmos aí sobre o racismo na nossa sociedade que apesar que se passar no décimo de vinte está extremamente atual com as coisas que a gente está presenciando aí na nossa sociedade tá galera então procurem aí na Netflix a voz suprema do blues essa foi a minha dica filmaço filmaço e vamos torcer aí pra que Chadwick Bosman e a Viola Davis sejam indicados e ganhem essas premiações então essa foi a minha dica gente obrigado galera do Art799 assistam a voz suprema do blues aí deixem os comentários aqui depois vamos falar aí sobre o filme não deixem de nos seguir aí e não deixem de compartilhar os nossos vídeos continue nos assistindo obrigado galera e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri